Olha aí o sabonete. Olha esse aqui. Que show de bola que ficou. Essas rosas. Amei elas. Top, pessoal. Então, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, vai lá no canal, se inscreva. Deixa o like lá. Compartilhe em suas redes sociais. Pra ajudar o canal a crescer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Eu fui. Olá, pessoal. Hoje eu tô vindo com a receita pra vocês de sabonete. Eu vou fazer a base e o sabonete tudo junto. Aqui eu já coloquei... Deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha. Eu coloquei três barras de sabão glicerinado. Duas barras de sabão glicerinado da IP. Uma barra de sabão da IP glicerinado de coco. E dois sabonetes granado. E aqui eu coloquei... 350 ml de água. E... 200 gramas de açúcar. Então, eu vou levar lá no fogo pra derreter em banho-marinha. Banho-maria. Já volto com vocês. Desculpa o embaraço aí. Pronto, pessoal. Derreti, olha. Tudo derretidinho. Agora, eu vou colocar... 350 ml de álcool. 92%. Mexer bem. Vai dar uma raliada, mas... É normal, pessoal. Rechei bastante. Só não sei se pelo fato de eu ter misturado dois sabões... O glicerinado e o de coco glicerinado... Eu não sei se ela vai ficar glicerinada. Peguei essa receita com a Jaqueline Goulart. É... Que faz sabonete. Vai ter um canal aí no YouTube. Dá uma visitinha. Faz uma visitinha no canal dela que tem... Receitas tops, ó. Aqui, pessoal. Vou estar colocando... 100 ml de glicerina... Bidestilada. Essa aqui, ó. Cortei meu dedo. Deixa o negócio estar escapando. Então, vou colocar aqui... O vidrinho todo. Vou espremer aqui, porque não pode perder nada. Pronto. Mexer mais, ok? Até agregar esses... Cialco e essa glicerinha. Tem que estar bem agregada. Pessoal, eu tenho esse perfume... Florata da Boticário. Você está vendo pra vocês verem? Eu vou estar utilizando ele como cheiro. Vai ter uns 50 ml aqui. Eu vou colocar aqui dentro, todo. Um cheiroso. Eu vou mexer. Mexer pra ele dar uma mornada, porque eu não posso colocar nas forminhas... Com ele quente, assim. Mas, antes, pessoal. Vou tirar uma parte. Vou colocar aqui. Eu quero fazer um bem bolado aqui. Vamos ver se vai dar certo. Cheiroso ficou. Eita, esse curativo está mexendo as paciências. Só um minutinho. Vou pegar uma toalhinha de papel ali. Pronto. Pessoal, esse aqui... Eu vou estar colocando nessa forminha. Que a minha amiga Ilda, minha amigucha, minha irmã de coração me deu. Só que eu quero... Ver se não tem nada pretinho aqui, pra não ficar no sabonete depois. E essas aqui também, é de cupcake. Vou estar colocando um pouco aqui. Outro pouco aqui. Outro pouco aqui. Eita, enchi demais. Ver se eu consigo dar um efeito bacana aqui. Despejar mais um pouco aqui, porque vai ser muito pra arte que eu quero tentar fazer. Isso aqui é corante, pessoal. Eu coloquei aqui dentro, porque o vidrinho partiu, ó. Fechado não sai, né? Então, tá colocando aqui, ó. Vamos ver o efeito que vai dar, né? Esse copinho aqui pra colocar a espátulazinha dentro. Vamos ver o que que vai dar depois. Gente, só nada nessas forminhas que a minha amiga me deu. Pensa numa pessoa que ficou feliz. Se não der, eu coloco mais um pouquinho. Se não der, eu coloco mais um pouquinho. Vou colocar mais um cadinho aqui. Pra eu acabar de fazer minha arte aqui. Mais de cupcake também. Vou colocar. Tá? 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 Pessoal, eu tenho essa daqui desse ursinho, vou fazer ela também vermelhinha. Pessoal, eu tenho essa daqui desse ursinho. Que eu me inspirei no canal da Rosana Boaventura. Vou fazer um teste aqui primeiro, pra ver se não tá vazando. Essa aqui está vazando. Então, vou ter que dar uma ajeitada nela. Vou botar ela aqui pra lavar. E vou dar uma ajeitada nela. Agora, vamos ver esta. Só um minutinho que eu vou tá lavando a minha caneca. Minha canequinha ali pra despejar e já volto com vocês. Prontinho. Agora, vou tá pegando um pouco de erva doce. E vou tá colocando aqui no meio. Só pra dar um efeito mesmo, assim, no sabonete. E vou tá colocando aqui no meio. E vou tá colocando aqui no meio. Colocando aqui. E vou tá colocando aqui no meio. O que eu vou tá colocando aqui no meio. E vou tá colocando aqui no meio. E vou tá colocando aqui no meio. Pessoal, eu vou deixar esse restante aqui, porque eu não tenho mais forminhas pra sabonete, ok? Então, quando essas aqui secar, eu vou colocar... Vou deixar essa jarrinha aqui. Aí, eu vou colocar essas outras, quer dizer, esse restante aqui. Aí, eu dissolvo de novo e coloco, ok? Até lá, então. Voltei, pessoal, consegui esses dois negocinhos aqui, ó. Que era de cofrinho, os meus netos tinham. E eles quebrou. E eu vou utilizar eles como forminhas. Só vou tirar essa... Essa casca grossa que virou aqui em cima e já vou virar ali. Virar nessa... Vai dar dois sabonetões. Depois, eu tiro essa esponinha que tá formando aí, ó. Tiro com a faquinha. Desculpa, meu marido, toda vez que eu vou gravar, ele tem que tossir. Então, é isso, pessoal. Quando eles estiverem sequinhos, pronto pra desenformar, eu volto aqui mostrando pra vocês. Como eles ficaram, tá bom? Até lá, então. Pessoal, eu não quis fazer longe de vocês. Então, eu vou ver o que que dá se eu colocar... As forminhas, ele tá vazando, tá na hora que seque. Cadê o palitinho? Vou ver como que fica se eu colocar uma gotinha de corante aqui. E passar o palitinho. Vamos lá. Aqui tá com a casquinha grossa. Aqui também. Não vai dar. Aqui também. Vou deixar. Vamos ver aquilo ali, como é que ele vai ficar. Secando, eu volto mostrando pra vocês, desenformando. Eu só voltei, desenformei esses aqui, ó. Olha isso aqui. Eu vou levar doce. Eu untei aquelas forminhas com óleo. Tá duro já. Olha aqui. Que lindo que ficou. Esse aqui que eu achei que ia dar um efeitozinho legal, não ficou muito bacana, não. Esse aqui ficou todo vermelho. Ainda parecia maranja, né? Esse aqui ficou um efeito bacana em volta. Olha aqui. Tem que tirar essas rebarbinhas. Esses aqui eu não gostei. Tem que tirar esse aqui também. Eu gostei do modelo das forminhas, mas não gostei da cor. Vamos ver o ursinho. Olha que gracinha. Com o ursinho. Olha o brilho que deu. Ai, meu ursinho lindo. Ficou show, ó. Só que ele tá vermelho, ele não tá nessa cor aí, não. Ó. Tá indo aqui. Agora, vamos tirar as rosinhas. Pra ver como ficou. Olha isso aqui, pessoal. Ó. Tem que tirar esse negocinho branco aqui, ó. Olha isso aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Ó. O branco e o vermelho. Olha o outro. Show que ficou. Amei as rosas. Ai, que toque. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso? O que é isso?